E aí, seus vira-lata, beleza? Eu tô na área, trazendo o segundo vídeo em parceria com a Quertz TV. E galera, nada mais especial do que trazer um vídeo muito especial, que é a inauguração do consulado do Grêmio aqui em Dom Pedrito. E hoje a gente vai fazer de tudo um pouco, galera. A gente vai falar com o ex-jogador, olha só. A gente vai falar com as musas, que todo mundo tá esperando aí. O gaúcho na geral, que já tá perdido aqui pelo meio. E galera, a gente vai cobrir toda essa festa, todo esse evento aí, com toda essa gremistada. E o principal objetivo é esse, conseguir o autógrafo de todos os jogadores e da musa nessa minha camiseta aqui, tá? Que depois, futuramente, eu posso estar sorteando pra vocês. É nóis, galera? Então dá uma olhadinha como é que tá essa festa aí na volta e a gente se encontra na hora da carreada. Quer ser imortal? Diferente desses clubes sem expressão mundial. Grêmio campeão da Copa do Brasil e do mundo. Uma história de glórias e vitórias, tamo junto. Pode crer, saúde e vida longa pra viver. A nação gremiça toda com essa sede de vencer. E venceu, por isso digo nunca subestime. Somos imortais, provamos com o nosso time. Tricolor gaúcho, a garra de quem lutou. Quinze anos sem ganhar, isso só nos motivou. E incentivou o Grêmio a jogar com garra. Renasceu das cinzas e agora nada nos para. Então galera, agora a gente tá aqui com a dona... Margarete. Dona Margarete Zarte, que é a mãe do fundador e criador do consulado do Grêmio aqui em Dom Pedrito. Uma honra conhecer a senhora. Prazer, querido. Foi prazer. E eu tô aqui pra perguntar pra senhora, o que a senhora espera desse evento hoje? E daqui em diante, o que a senhora espera do consulado? Olha amigo, a primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que vai ser tudo de bom pra Dom Pedrito. Pelo menos vai ter mais incentivo, pode ser que o pessoal colabore e que todo mundo que vá e compareça. E vai ser um sucesso. Com certeza. E diga também assim, o pessoal aí que tá começando a gostar do futebol e tudo mais. Esse amor pela camiseta não tem idade, né? Não tem idade, a gente pega depois de velha também. Isso é que nem o primeiro amor da vida da gente, isso aí é pro resto da vida, né? Isso, é verdade, é verdade, é verdade. Então tá, foi um prazer conhecer a senhora, muito obrigado. Um beijo e sempre mereço, com certeza. Amém. Caminhando aqui entre os torcedores, também achei uma figura, digamos que ilustre, né? Meu amigo aqui, inscrito do canal, o João Pedro, filho dos Zarte, que é, como eu já falei aí, que é o criador do consulado. É, mano, me diz uma coisa, o que você tá esperando pra esse evento hoje aí? Tá feliz, tá com emoção de conhecer os jogadores? Amorou bastante. É. E o que que tu espera pro consulado daqui pra frente? Que siga evoluindo, que cada vez melhore. É. E quem são teus amigos aqui que estão te acompanhando? O Matheus e o Francisco. Matheus e o Francisco. E aí, Matheus, me diz. O que que tu tá esperando do evento hoje? É, tô esperando que o evento seja um evento bem legal, que te arrega bastante público pro Grêmio e... É isso. E esse cabelo azul aí, foi ideia tua mesmo? Foi ideia minha pro Coisa. Tá bem, que coisa. E aqui o Francisco. Deixa eu passar pra cá. E aí, Francisco, me diz. Tu, essa paixão pelo Grêmio, ela já vem de berço ou foi alguma coisa que ter comprado? Porque tem muita gente que é comprada, né? Essa aí já vem de berço. Vem de berço desde o meu pai, né? Quando ele torcia pro Grêmio. Aí depois, com uns 10 anos, comecei a ser fanático mais. Hoje eu já me tô tombando já. É? E qual a emoção de ter visto teu time agora há pouco tempo campeão na Copa do Brasil? É, foi uma emoção muito grande. É, fiquei muito feliz. E tu sabe que tu vai encontrar jogadores aí que foram muitas vezes campeões pelo nosso time, né? Tá feliz em conhecer eles? Ah, bem empolgante. Empolgante? Bem louco. Muito obrigado, Grisada. Valeu. Aí, galera, nesse momento aí chegando o ônibus do Grêmio. Momento mais esperado pela torcida aí. Por todos os gremistas da cidade. E lá vem. Pega lá, mano. Pega lá. É agora o momento que todo mundo tava esperando. Vale, Grêmio! Então abre a gaita, gaiteiro! Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos, como o Grêmio, onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória. 50 anos de glória, reis imortal, tricolor. Os peitos da tua história. Os peitos da tua história, cantam o Rio Grande com amor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos, como o Grêmio, onde o Grêmio estiver. E Dê-Negaia! Música Aí galera, seguinte, se liga só onde a gente tá indo na carreata Na mesma caminhonete que esse mito aqui, mostra aí E nesse exato momento, subindo outro mito da torcida, galera Se liga aí Aí Gaúcho, dá um salve pro pessoal do canal Vira Lata Vamos, gurizada, tamo junto Mais um mito da torcida É o Grêmio e o canal Vira Lata É nóis, mano, é nóis Galera, eu sei que não vai dar tempo de fazer isso Mas eu já vou conseguir agora o primeiro autógrafo, primeira missão Pô, sem palavras Pode ser bem na frente, que esse nome tem que ter o maior destaque Puxa aí, puxa, puxa Só puxa firme aí Pode botar aqui Muito obrigado Valeu Muito obrigado mesmo Valeu É isso aí, galera Eita, mamão Cuida, cuida Primeira missão Primeiro autógrafo Do mito Darley E vamos atrás agora do Carlos Miguel Do Dinho E vamos tentar das musas também, galera Tá? É nóis E vamos atrás 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 E vamos atrás